E a polícia prendeu ainda há pouco o atropelador do estudante João Gabriel Cardin Guimarães de 16 anos. O menino morreu horas depois de ser atingido na Barra da Tijuca pela moto do modelo e influenciador Bruno Kruppi. Ele estava em alta velocidade e, segundo a polícia, não tem habilitação. Bruno Kruppi foi preso hoje de manhã no Hospital Particular Marcos Moraes, no Meier, por policiais da Delegacia da Barra da Tijuca. Os agentes saíram da Delegacia às seis da manhã e foram a vários endereços para tentar cumprir o mandado de prisão. Inclusive onde Bruno mora, numa cobertura de frente para a Praia da Barra. Mas encontraram o modelo internado no Hospital Particular por volta das oito da manhã. No sábado à noite, Bruno atropelou e matou o adolescente João Gabriel Cardin Guimarães, de 16 anos, na Avenida Lúcio Costa, à altura do Posto 3. Essas imagens mostram a moto passando em alta velocidade. Dá para perceber que as pessoas param o que estão fazendo para ver o que aconteceu logo depois que a moto passa. A decisão da juíza Maria Isabel Pena cita que a vítima foi atropelada na faixa de pedestre com semáforo por uma motocicleta em alta velocidade. Que Bruno possui anotações criminais por estelionato e estupro. E que três dias antes dos fatos, Bruno foi parado em uma blitz, sem habilitação, com a mesma moto sem placa. E ainda se recusou a fazer o teste do bafômetro. A juíza também diz que o modelo assumiu o risco de causar o resultado. Já que conduzia uma motocicleta sem placa, em alta velocidade, mais de 150 km por hora, numa via cujo limite máximo de velocidade é 60 km por hora. E ainda sem habilitação. Segundo a decisão, ele persistiu numa conduta perigosa. E o resultado era plenamente previsível. No dia do acidente, Bruno Krupp foi levado para o hospital Lourenço Jorge e teve alta no domingo. Ele voltou a se internar no hospital particular, onde foi encontrado essa manhã. Ele está internado sob custódia e vai passar por uma cirurgia na clavícula. Assim que receber alta, ele vai ser trazido aqui para a delegacia da Barra. Uma testemunha presenciou o acidente. Eu só vi quando o cara da moto passou aqui, antes do sinal, ele já caiu e foi com a moto arrastando. Só porquanto eu pensei que tinha sido um acidente normal, aí eu perdi o controle da moto. Foi quando eu vi, estava ali a mulher caída, gritando para o socorro. Eu fui lá, ela me ajuda, me ajuda. Aí quando eu vi, num momento eu não sabia se que era o filho dela, não sabia quem era. E disse que o comportamento de Bruno já virou comum na região. Todo final de semana ele passa aqui, todo final de semana. Aquelas motos barulhentas, ele passa aqui voada. Ele passa aqui, quando a gente olha, ele já está bem longe. No depoimento do policial militar, que foi chamado por causa do acidente, ele conta que o adolescente perdeu a perna esquerda na hora. Ela foi arremessada a uma distância de 50 metros. O policial também disse no depoimento que Bruno não tinha habilitação. Que o jovem atropelado estava atravessando na faixa de pedestre, onde há um sinal. E que a cena foi desfeita por populares. A família está em choque. A mãe passou mal hoje e foi levada para um hospital. João Gabriel Cardim Guimarães tinha 16 anos. Gostava de ajudar as pessoas. Era companheiro dos amigos. O adolescente era conhecido ainda pela dedicação aos estudos. Cursava o ensino médio da escola SESI, com curso de técnico de jogos digitais. No ano passado, chegou a receber parabéns na rede social do antigo colégio, por passar na prova em que conquistou a vaga para o ensino médio. Por causa da nota excelente, ganhou todo o material. Vamos chamar a Lívia agora ao vivo. Ela está na delegacia da Barra e traz outras informações. Lívia, boa tarde para você. Oi Mariana, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Aqui ao meu lado, o delegado Antenor Lopes. Delegado, obrigada pela participação com a gente aqui no RJ1. Quantos endereços os senhores foram hoje? E o que o Bruno disse quando soube que estava sendo preso? Olha, essa madrugada, nós entendemos, devido à gravidade desse crime, um crime gravíssimo, representar pela prisão desse investigado, por homicídio, condolo eventual. E isso foi deferido pela doutora Maria Isabel Pieranti, juíza do Tribunal de Justiça, do plantão judiciário. E tão logo nós recebemos esses mandados de prisão preventiva, as nossas equipes, elas saíram no primeiro horário da manhã, em todos os endereços conhecidos, nós checamos três endereços do Bruno, tentando localizá-lo para dar cumprimento a essa ordem de prisão. E o nosso setor de inteligência acabou descobrindo que ele se encontrava em um hospital particular no bairro do Meier, internado. As nossas equipes procederam para o local onde ele recebeu o comunicado de que ele estava sendo preso devido a uma ordem do Poder Judiciário e ele iria aguardar o término dessa investigação custodiado. Como ele ainda está hospitalizado, nós estamos aguardando a alta para que ele possa ser transferido para o Complexo Penitenciário de Bangu. Delegado, três dias antes do acidente, ele teve a moto apreendida numa blitz da Lei Seca, ele estava sem habilitação, a moto sem placa. Como que ele conseguiu retirar essa moto diante desse cenário? É verdade, inclusive isso foi destacado pela magistrada na sua decisão, que mesmo apenas três dias antes dessa tragédia, ele havia sido parado numa blitz da Lei Seca, havia se recusado a realizar o teste do bafômetro, ele estava sem habilitação e com a motocicleta de maneira irregular, sem a placa. Então, ele acabou sendo autuado administrativamente, depois ele acabou, como qualquer pessoa pode, acabando liberando o veículo. No entanto, apenas três dias ele voltou a reincidir com essa prática e estava em altíssima velocidade, em total descuidado com a vida humana, segundo propriamente destacou a magistrada em sua decisão, o que acabou levando a esse trágico acidente, onde esse adolescente de apenas 16 anos acabou tendo sua vida ceifada na faixa de pedestre, debaixo do semáforo e na presença da sua própria mãe. Delegado, que penas, né? Por quanto, pelo que ele vai responder, o Bruno Krupp? E depois que ele sair do hospital, Benfica, depois qual presídio? O indiciamento dele é por homicídio na modalidade dolo eventual. Então, a pena prevista para esse tipo de crime, ela vai de até 20 anos de reclusão. Logicamente que a última palavra vai caber ao Poder Judiciário. Tão logo ele tem a alta, ele será encaminhado para o sistema prisional. Primeiro pela triagem em Benfica e depois para o complexo penitenciário de Bangu. Só para encerrar, ele já prestou depoimento mesmo no hospital? Ele disse que vai falar por hora apenas através do seu advogado. Delegado, mais uma vez, obrigada pela participação no RJ1. Mariana, então, o Bruno Krupp está preso no hospital, vai passar por cirurgia e depois vai ser encaminhado para um presídio. Obrigada, Lívia. E fica meu carinho, todo meu carinho para a família do João Gabriel, especialmente para a mãe dele que presenciou tudo. Que dor, meu Deus. Que dor, meu Deus. O que é isso?